Sacramento é o terror, vê se para de gracinha Eu acabei com o Pacheco, a melô das criancinha Sacramento é o terror, vê se para de gracinha Eu acabei com o Pacheco, a melô das criancinha Sacramento é o terror, vê se para de gracinha Eu acabei com o Pacheco, a melô das criancinha Sacramento é o terror, vê se para de gracinha Eu acabei com o Pacheco, a melô das criancinha Tocou das criancinha, a doa passou ter mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Tocou das criancinha, a doa passou ter mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Tocou das criancinha, a doa passou ter mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Tocou das criancinha, a doa passou ter mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Tocou das criancinha, a doa passou ter mal Agora vamos cruzar e tocar do lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau